Bom, vamos ver como vai ficar essa semana, com esses exercícios e a apresentação. Mas acho que um grande desafio no curso vai ser como evaluar vocês. Enfim, é bom vocês tenham uma nota, mas vamos ver. Bom, então, hoje é basicamente capítulo 3 de Ireland Rosen. É um capítulo bem, bem, bem elementar, mas vamos fazer uma revisão. Bom, então, imagina que todos vocês já viram esse A congruente a B módulo M. A congruente, essas são todas as notações, módulo M, ou A congruente a B módulo. Bem, mas não vou entrar na definição. E no final das contas, o que a gente está fazendo, a gente está conscientando Z por múltiplos do M. Então, anel, adição e multiplicação, que tem me herdado de números inteiros. E em outra moda, A igual a B em Z, MZ. De vez em quando, quando você coloca, bom, essas notações vou descartando pouco a pouco, então, se coloca bar em cima para dizer que estamos falando de representar a classe de A e B m aqui, mas no contexto fica claro o que queremos dizer. Então, essa é a noção de congruência, que no final das contas, todo esse tema vai ter A menos B, é múltiplo de M, e essa estrela sendo inteira. Bom, deixa eu falar sobre uma observação lá no início do capítulo, por exemplo, x2 menos 17, x mais 31, não tem igual a zero, não tem solução em zero. E, bom, para justificar o capítulo, lá no início do livro está escrito, que fazemos moda, se tiver solução, é na ideia que esse cara mod 2 notem, e mod 2 notem implica que em Z notem, se tiver em Z vai ter solução mod 2 também. E mod 2, esse cara é x2 mais x, então, 117 é menos 117, módulo 2 é 1, então, vai ser mais 1, e aí a gente sabe que esse é x, x mais 1, mais 1, então, módulo 2, esse cara sempre é divisível por 2, e no final esse é 1. Então, módulo 2 nunca é zero, e, portanto, módulo 2 não tem solução, implica que módulo Z não tem solução. Mas, na verdade, esse é um pedacinho pequenininho de uma... uma regra principal. deixa eu vou... se alguém um pouco quer, vá nessa direção... o princípio de Rasse, Rápido Principle, que coisa é esse... bom, esse é o princípio. No final, muitas vezes a gente utiliza o fato que o módulo 1 primo, uma equação de alfantina, não tem solução, então, a gente conclui que nos racionais, nos números inteiros, não tem a solução. mas a gente pode falar a... 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 a vice-versa também? Vamos escrever assim, se... uma... equação... nesse caso, a equação de alfantina é bem simples, nenhuma variável, na verdade, no mundo complexo tem... só estamos falando de raiz desses caras, mais... sim, com a equação de alfantina. Alfantina tem solução. Bom, outra coisa que lá no futuro vamos ver, vamos fazer essa anotação. FP. Estamos interessados mais nesse quociente quando m é... m é... m é... m é... primo... então, vamos lá. Então, FP vai ser... daqui a pouco vou voltar que esse é um corpo, tudo isso, é dizer, para p primo. Então, o que que isso diz? É, sim, uma equação de alfantina tem uma solução em... em... para... todo... prima... prima... Então, essa... vamos, 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 esse p... vamos lá, é a mesma equação a alfantina tem solução em... Ok, então, se uma equação de alfantina tem solução em Z, temos soluções para todo o primo, ou simplesmente temos que fazer a módulo P, mas... a coisa não trivial é essa... a coisa não trivial é essa... essa parte... se tivemos uma equação de alfantina e tivermos a solução para todo o primo, e na verdade é para... muitas vezes se coloca para... quase... tudo... isso quase tudo significa fora de um número finito de primos problemáticos chamados primos ruins, mas, enfim... e se, enfim, o princípio de raça, enfim, essa direção que é... em geral não é válido, mas, mesmo assim, a discussão quando esse princípio é válido, quando esse princípio não é válido, já tem uma... a literatura, como... se vocês querem fazer um pouco pesquisa, dar uma olhada... esse... esse mundo... então, esse mundo se chama local, e na verdade é... vamos lá, então, esse local, quer dizer que localizamos nos primos, e esse aqui se chama global. política de raça, quando se chama local e global? e esse aqui se chama global? e esse aqui se chama global? vamos rapidinho revisar o conteúdo desse capítulo e... e eu vou adotar essa anotação, essa anotação, quando estamos falando sobre um anel Z mod em Z em fixo, então, já vou utilizar essa anotação de A igual a B, A igual a B, mas é claramente sabendo que A igual a B em Z, M, Z. Outra coisa, deixa eu antes de começar, que é se... C C M Noé não é prima, então esse ZMZ não é um domínio, não importa, depois é a definição de domínio, mas no final, vamos lá, então esse M é produto de dois elementos, enfim, AB igual a zero em ZMZ, mais A não é igual a zero e B não é igual a zero em ZMZ, e essa é exatamente a definição de uma maneira de um domínio se não ter divisor zero, então esse A e B estão a divisor de zero. Bom, e no final, por essa razão, vamos estar interessados mais nos casos primos, e pouco a pouco, no futuro, vamos ver que esse FP que a gente definiu como PZ é um corpo. E na verdade, esse é um corpo finito. Os corpos que agora a gente conhece são um corpo de números racionais, corpo de números reais, corpo de números complexos, enfim, aparece mais um corpo que vamos utilizar. Então, vamos lá, vamos rapidinho revisar o... Ah, o conteúdo do capítulo. Bom, AX igual a B, claramente em... Essa equação de... Vamos olhar tudo como equação de Afantina. Então, uma boa parte da teoria dos números tem a ver com uma equação de Afantinas. Então, uma equação linear em uma variável X, então X e sempre X, E, porque não vai representar variáveis que a gente não conhece, e com A e B e C constantes que a gente conhece. Então, A e B... Vamos lá... Enfim, esse... Bom, vamos... Como é que falei? Vamos misturar esses. Vamos originalmente pegar em Z, mas enfim, quando... Depois coletamos o módulo M. Então, a primeira observação que esse... Se A e M forem co-primos... Então, esse... Tem solução única... E... Tem solução única... E a... E a demonstração é... Basicamente o que a gente aprendeu na aula... Na semana passada... Então, aqui tendo a... A M igual a... A... Esse... A maior divisor... Comum... A M igual a um... Então vamos encontrar a... Ak 1... A... Ak 2... Tal que esse é um... Então, vamos lá. Depois vai ficar a Q1 igual a 1 S em ZMZ. No final das contas, a gente vê que esse cara tem a A, tem inverso. E simplesmente multiplicando-se a equação é S. Nós queremos solucionar esse, então multiplicando por Q1, vamos ter X igual a PQ1 em ZMZ. Então, basicamente, para conseguir encontrar solução, temos que aplicar o algoritmo de divisão e depois o algoritmo de calcular a divisão comum. Bom, e aí que aparece um conceito importante, que amanhã também vamos ver várias vezes esse conceito. As unidades de ZMZ. Então, aqueles elementos que têm inverso. E, bom, então a gente está interessado em todos os A's, comprimos com M. Mas claramente estamos interessados no módulo M desses caras também. Enfim, a gente chega com essa função Fide Wheeler, que a gente já discutiu. Então, lembrei essa, X entre M é 1, X inteiro, claro, e a maior divisor comum de X e M é igual a 1. Então, esses que vão formar as unidades, então as unidades de ZMZ. Então, esses vão ser quais? Vão ser aqueles, aqueles, bom, aqui vamos colocar A. Vamos colocar esse bar de novo em cima, se representando, assim, significando A é inteiro, o bar, o equivalente dele aqui. Então, A, A, Q, A, I, M. Já não vou escrever M de C, só A, M igual a 1. E, claramente, a cardinalidade de U, ZMZ é função de Fide Wheeler. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui que podemos falar sobre... Esse teorema de Euler, que aparece bem simples, mas aparece uma questão meio... Como se diz? Como fazer a demonstração o mais elemental possível? Vamos lá, vamos ver o teorema de Euler. Hoje vou fazer uma pergunta, se alguém quer entrar. E no final, A inteiro, maior divisor comum com A. Por enquanto, tudo é inteiro. Então, A FI-M é congruente a... Vamos descrever aqui a congruência, um módulo M. Bom, deixa eu ver aqui a demonstração, mas vou levantar uma questão. Bom, o fato é que o U, ZMZ é um grupo abeliano. E, enfim, a demonstração fecha aqui, que qualquer elemento pega, então, esse A vai usar um elemento aqui, A elevada cardinalidade do grupo. Sempre é a identidade do grupo. E, bom, eu acho que não sou... Realmente, eu não sei a ordem do material que temos que assumir. Se a teoria dos grupos é mais elementar que a teoria dos números, ou a teoria dos números tem que ser mais elementar que a teoria dos grupos. Mas, no final, estamos utilizando aqui esse fato da teoria dos grupos, e eu estava pensando se eu tentar fazer o mais elementar possível. Enfim, temos um grupo de cardinalidade tal, então, qualquer elemento A elevada cardinalidade do grupo é identidade. E, pelo que parece, no final, temos que passar por essa linguagem dos grupos. E, mesmo essa demonstração, fazer, tentar fazer de maneira mais elementar... Bom, me parece, é bom um pouco pensar. E, no final das contas, na teoria dos grupos, também vamos utilizando vários fatos de teoria dos números. Então, vamos lá. Então, na demonstração daquele fato como que é, então, a gente, temos o grupo G, temos o grupo H, H, vamos tudo abelhando, H é gerado por 1, A, 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 gerado por A, então vai ter um A mínimo, A K. Tal que A K é igual a 1. E, no final, então, a cardinalidade, então, K vai ser a cardinalidade do H. Enfim, a cardinalidade do subgrupo H, divide-se a cardinalidade do G, e esse vai, é suficiente para demonstrar o que utilizamos. Por quê? Porque, não, esse daqui a pouco vamos ver, mas se isso acontecer, então fazemos A elevada K, mais uma elevada, para chegar a cardinalidade do G. E isso acontece no final, por quê? Porque a gente divide o G em cosetes, união com H, X, 1, blá, blá, H, X, S, e, então, G, H, representado por 1, X, 1, X, S. E depois a gente argumenta que todos esses têm a mesma cardinalidade, porque, enfim, a multiplicação por X, 1, entra aqui e aqui, e o isomorfismo, tudo isso. Mas, enfim, é o que eu queria mencionar, que temos que passar por essa linguagem dos grupos. Mas, e claramente, quem saiu do segundo grau, esse ainda tem que aprender, mas eu acho que seria bom ver se fazemos uma demonstração mais elementar, sem a utilização dessas teorias dos grupos, abelianos, para esse teorema de olho. Bom, vamos lá. O que mais? Bom, daqui chegamos ao teorema pequeno de Fermin. A, P menos 1, congruente ao módulo P, a 1, para, então, A e P são co-primos, P' Então, para todo P' e A inteiro, a 1 com P, temos esse, e basicamente nesse, vamos utilizar o teorema anterior, e sabendo que FI e P, então, todos os elementos, todos os números co-primos com P, estritamente menor que P, então, vai ficar 1, 2, 3, a de P menos 1, então, FI e P é P menos 1, e o teorema anterior. Então, aqui é a demonstração. E, de vez em quando, vamos, para reescrever esse, esse, esse teorema, para que aconteça sem essa hipótese, se multiplica os lados com A e P. A, e agora esse é para todo A e Z, porque se A, se A não for co-primo com P, tudo bem, se não, se não for, então, os dois lados são divisíveis por P, então, essa igualdade 0 é igual a 0. Ok. Na verdade, esse... Eu mesmo tenho que dar uma olhada, né, esse teorema foi utilizado, foi, pode ser utilizado, pode ser utilizado no critério de primalidade dos inteiros. Então, uma coisa que eu falei, um grande, uma grande literatura é sobre, dado um número inteiro muito grande, vamos dizer P, decidir ou encontrar algoritmos eficientes se esse cara é primo ou não. E eu me lembro que em algum lugar eu tinha visto que esse pode ser utilizado, no final das contas, ou esse mesmo. bom, depois da aula, de repente, a gente vai dar uma olhada nessa. Ok. E bom, o teorema dos restos chineses, vamos hoje só temos coisas mais ou menos triviais. O teorema dos restos chineses. bom, bom, do ponto de vista de equação, na verdade, nem a Bogotá é outro tipo, então, vamos lá. Equação de Diofantina, bom, viste que no teorema vamos utilizar várias congruências com número M diferente, vamos utilizar esse, eu vou utilizar B1. B2 M2, depois X, congruente MT, BT Bom, vamos lá Então vamos lá, quais são as hipóteses BI são arbitrários MIs Não são arbitrários Senão MIs são O primo Entre si Então é M, I, M, J Maior divisor com M, I, M, J É 1 Enfim, se estamos Procurando um X, tal que seria Congurante B1 Módulo M, P2 módulo M2 PT módulo M E E aí então Essa existe Bom, só vou falar sobre A parte de existência Então, começa as hipóteses Sempre vai existir X Satisfazendo esse E se tiver 2X, claramente E se tiver 2X A diferença deles Vai ser um múltiplo de M1 vezes M2 Vezes M E Bom Bom De novo a demonstração A demonstração é só escrever A Como que era? O algoritmo que calcula Uma combinação linear De 2 números Comprimos E escrevam 1 Em termos desses Para aí Eu vou tomar No OVS Primeiro Vamos fazer Outra anotação Certo? E aí Bom Bom Vou trocar a boca Bom Então agora Então Vamos utilizar O que? Bom Enfim Tem que utilizar As hipóteses NI Sendo M1 M2 MT Dividido por MI E depois Todas NI E coprimos Com MI Depois De Né Bom Então Esse é Comprimo Esse vai Implicar RI MI Ok Não está dando Para ver O que está escrito Em cima Pela câmera Ela está Mais abaixo O senhor pode Descer o caderno Um pouquinho Para poder Dá para copiar Obrigado Vamos lá Então RIMI Mas O que é que Quer dizer Seguir Não inventar Novo Anotação Porque quando Novo Eu uso Eu invento Minha própria Anotação E aí SINI Igual a 1 Então Esses Vão existir Esse RISI E Vai ser Vamos Esse Então vamos Chamar Esse Vamos chamar De I I Então I Vai ser Congorrente A Zero Mod MJ Tal Que J Não É I Porque Enfim Na Barriga Do NI Tem Esses MJ E Claramente I É Congorrente A RI MI Então Módulo M Fazendo Módulo M Temos Esse 1 RI MI E Módulo MI E aí O Então Qual é Uma combinação Desses I Tem que ser A nossa Solução Que combinação Vai ser O X Zero Vai ser B1 I1 Mais B2 I2 Mais B B E I2 E Claramente Quando Você Faz M Módulo MI Todos Os termos Vão Desaparecer Por causa Dessa E Só vai Restar Um Termo E E Aquele Termo I I Correspondente Vai No Lugar De Escrever I E vamos Ter MI Igual a 1 A Igual a BI Para 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 Tudo E Bom Mas Normalmente Nem posso dizer Que esse É um Exemplo Bem primitivo Das equações Diofantinas Porque Envolve Vários Várias Congruências Mas Normalmente Equação Diofantinas Nós estamos Interessados Uma equação Diofantina Para Uma MI Fixa Ou Para Um Corpo Fixo Ou Para Um Anel Fixo Eu acho Que desse Ponto De Vista Dá Para Tentar Generalizar As equações Diofantinas Olhando Ele Como Corpo Diferenci Bom Deixa eu Voltar Para Minha Câmera Bom Mais ou Menos Esse Vamos Mencionar Esse Também É Importante Então Z Então vamos Chamar de M M1 M2 M T Z MZ Daqui Vocês Tem Projeções A cada Uma Cada Um Desses Z M Bom Para Toda MI Você tem Essa Projeção Porque Lembrem Que no Final Mi Divide Esse M Então Esse Mapa Induzido Por Identidade Z É bem Definido E Então MI Então A gente Pode Introduzir Esse Mapa MZ Vai Para Z M1 Dizer Vezes M2 Dizer Assim Para Cima Então De novo A Não vou Escrever Bracket Bracket Significa Classe A A A Então Temos Esse Mapa E Uma Das Coisas Que Vou Fazer As Unidades Deixa eu Ver Na verdade Esse Mapa É Isomorfismo Mesmo Nesse Contexto Isso Então Antes de Para Unidade Então Esse Na verdade Esse Isomorfismo E Bom Que coisa A gente Tem Demonstrado Até agora A Surjetividade Que a gente Demonstrou A Peraí Qual é Sur De Sobre De Atividade Já foi Demonstrada Sobre De Atividade Esse Foi Demonstrada E Depois Bom Enfim Qualquer B1 B2 B3 Vai Existir Uma X Tal Que X É Congruente B1 E Na verdade O X O Element Olhamos Ele Aqui E Esse Injetivo Também Bom Por que Porque X For Zero Módulo M1 Módulo M2 Módulo Mk De que M1 São Comprimos X Vai Ser Zero Módulo M E Bom Uma Coisa Imediata Que Isso Vai Induzir Isomorfismo Nas Unidades Bom Essa História Das Unidades Do 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 Desse Desse Cara Vamos Falar Mais Eu Acho Que Bom Aula De Hoje Mais Menos Esse Daqui A pouco Vou Pular Para Um Dos Problemas Principais A Um Dos Problemas Especiais Mas Antes Disso Eu Acho Que Uma Das Coisas Que Eu Gosto História Da Matemática Se Alguém Quer Fazer Um Poco Estudar História Da Matemática E Nesse Caso Fazer Congruência O Módulo Primo Bom Aula De Hoje Quase Era Bem Elementar Na Verdade Nem No Nível De Mestrado No Nível De Último Ano Do Segundo Grau Primeiro Ano Da Universidade Mas No Final Das Contas Todas Essas Coisas Triviais Historicamente Não Foi Tão Imediato Demorou Anos E Anos Para As Pessoas Chegarem Mais Escociente Tudo Isso Bom História Bom Esse Realmente Vai ter Um Poco Elaboração E Ler Livros História De Congruência Congruência Módulo M E Enfim Lá No Livro Ele Faz Algumas Referências Mas Se Alguém Quere Escrever Uma Coisa Histórica A Mentalidade Das Pessoas Vamos Dizer 200 300 Anos Atrás E O Que Agora Para Nós É Trivial 300 Anos Atrás Não Era Tão Trivial E Lá No Livro Menciona Que Gauss Foi O Primeiro Considerar Isso Tudo Isso Mas Acho Que Intentar Ver A Literatura Como Que Foi Antes De Gauss E Qual Foi A Inovação De Gauss Essa Notação De Três Linhas De Onde Vem Acho Que Mesmo Então Essa É A Questão Essa Qual Foi Primeiro Texto Na Matemática Que Essas Três Líneas Foi Escrito No Lugar De Igualdade Para Demonstrar Para Colocar A Congruência Eu Acho Que Se Alguém Não Quer Fazer Muita Coisa Sofisticada Matemática Sofisticada E Enfim Esse Também Esse Esse Tema Também Aceito Como Projeto Tá Ok Vamos Lá Então No Restante Do Tempo Eu Vou Falar Sobre Um Dos Problemas Especiais E A Ideia Que Porque Estou Falando Nessa Nessa Aula Porque Vocês Podem Até Pensar Nesse Problema Fazendo Módulo Primas Ok Vamos lá Vou Compartilhar O texto Bom Vamos Eu já vi que algumas pessoas já fizeram um avanço nesse problema de equações diferenciais Essa é a única equação diferencial que vocês vão ver no curso Mas vamos lá para esse problema 1 Esse No Que Ele já aumentava Da um momento Acho que o meu keyboard vai estar falhando Um momento Um momento Outra vez Ok Vamos lá Então Eu acho que Se alguém quer um pouco brincar com esse problema Fazendo módulo primos Eu acho que vai ser interessante Então Hoje Vou falar sobre A primeira parte Só vou falar sobre A primeira parte E Vou fazer A segunda parte Se vocês querem ler E tentar fazer Tudo bem Mas Vou ficar Na primeira parte Uma mistura De números De geometria Da configuração De linhas E tudo isso Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou escrever Em papel Vamos lá Ok Enfim Então O problema é que temos uma configuração de linhas Vamos colocar quatro linhas Deixa eu ver A quantidade de linhas Eu coloquei De linhas De linhas E depois vem Então Imposição geral Imposição geral Significa que Não tem nenhum Paralelo Nenhum dois São paralelos Nenhum três Passa por Um ponto E no final Eles tem interseções Vamos lá X1 Vamos chamar Dar o nome X2 X3 X4 X5 X6 E claramente Número das interseções Deixa eu ver Se estou escrevendo Número das interseções D de dois D D D menos um Dois E Bom Imaginem Que esses X E um X5 X7 X6 São São Números E Então Posso Posso Por exemplo De outra maneira Associamos um número Não conhecido Uma variável A cada interseção Então Posso falar De dois X1 Mais 3 X2 Mais 4 X 6 E assim Ok Então Vamos lá Vou introduzir Novos Novos Vou considerar O grupo O grupo Abeliano O grupo Abeliano Gerado Por Esses X Então Simplesmente É um elemento De N1 X1 Mais N2 X2 Então Nis São Inteiros Ok Então Esse é um grupo Bom Vou considerar Esse grupo Abeliano Vou considerar Agora O outro Bom O que eu estava Dizendo Que se vocês Querem Podem pensar Aqui Por exemplo Vocês podem Colocar Módulo P Também Na verdade Pode ser Qualquer Corpo Anel Mas tem Que reescrever O Teorema Nesse caso Bom Vou introduzir Novos Elementos Nesse Nesse grupo Para Para cada Linha Vou considerar Soma Como se diz A Espera aí Deixa eu ver Alternating Alternada Não sei se é em português Então Isso significa Para cada Linha Por exemplo Para essa Linha Vou considerar X1 Menos X5 Mais X6 E não importa Se começo Com mais ou menos Escolho um signo Para o início Da linha Por exemplo Nesse caso X1 X1 Vou colocar Signo Mais Mas depois X5 Tem que ser Signo Menos X Signo Mais E assim Menos Mais Menos Mais Então Cada Linha Linha Soma Alternada Cada Outra coisa Complemento Das linhas Tem triângulo Tem figura Com Quatro Ángulos Tem Pode ter Cinco Figura Com cinco Ángulos E Em geral Em bono Cada Em Bono Não sei Na verdade É um polígono Cada polígono Nesse caso Tenho três Esse e esse E essas Regiões infinitas Não estou considerando Enfim Essa região Que vai para a infinita Não estou considerando Só estou considerando Polígonos Limitados De cada Soma De Seus Vértices Vértices Então nesse caso Como que é Para esse triângulo Vai ser X Três Mais X Quatro Mais X Dois Para esse Polígono Vai ser X Cinco Mais X Quatro Mais X Dois Mais X Um E Bom Então Se vocês Fazem Uma Então Qual é O problema De Vezes Deixa eu escrever De Vezes Qualquer Elemento De De Vezes Qualquer Elemento De A Pode ser Escrita Combinação Linear De 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 I De I De De Dois I Com Coeficiente Coeficiente Em Z E Na verdade Deixo Vou adicionar Esta nota No exercício e D é o número mínimo com esta propriedade. Antes de um pouco... Tem algum significado geométrico para as combinações lineares dos pontos, sem ser esses i e 2i, mas numa linha anterior, né? Essas combinações, elas têm alguma propriedade geométrica? O que seria somar x1 com x1, por exemplo? Na verdade, temos que ir para a origem do problema. Esse problema vem de topologia de curvas algébricas, onde esses caras são interpretados como a homologia de certas superfícies, certas curvas. E eu estou pensando, eu vou... Peraí, em fevereiro eu vou falar um pouco sobre a origem desses problemas. Cada um desses problemas especiais vem de uma matemática não elementar. Mas o que eu estou falando, a interpretação é que temos que ir aprender homologia, e curvas algébricas, e isso tem a ver com a geometrização dessas somas vem de lá. Mas eu vou falar, vou ter para pessoas que estão interessadas no curso, eu vou falar. E, na verdade, eu acho que uma das maneiras que vou ver se as pessoas... Por exemplo, se alguém contribuir para esses problemas que são originais, para mim, realmente, o cara não está copiando exercícios da internet. Eu acho que é um bom critério para mim. Porque, enfim, eu estou passando exercícios para vocês, e aí tem uma solução por tudo. E eu estou tentando inventar novas maneiras para conseguir evaluar vocês, que vocês realmente estão entendendo, mesmo lendo a demonstração dos exercícios, que vocês estão entendendo, mas esses exercícios especiais, a tentativa de solucionar também é um critério para eu conhecer vocês, e tentar evaluar vocês. Mas lá em fevereiro eu vou falar um pouco sobre a origem. Esse exercício. Mas relacionado ao assunto desse curso, uma das coisas que podemos fazer, queria dizer, por exemplo, se a gente colocar o Z no lugar do Z, do FP, no final das contas, que temos, no lugar do grupo abeliano, temos um espaço vetorial, e o que estamos dizendo, se o P, no dividir, se D, o número das líneas, é coprimido com esse primo P, enfim, esses novos elementos, i e 2i, formam uma base desse espaço vetorial. Então, dá para pensar desse modo também. E, só para completar a compreensão, por exemplo, no caso de três líneas, que é o mais fácil. x1, x2, x3. Então, o elemento associado às líneas, x1 menos x3, x3 menos x2, x2 menos x1. Então, o signo desses aleatórios, eu posso escolher, mas tem a qual é x1 mais x2 mais x3, associado ao triângulo. E, na verdade, uma das observações que vocês vão ver, que não precisamos de todos os elementos associados às líneas, um deles podemos jogar fora. Por exemplo, se escolher o signo correto, a soma dos elementos associados às líneas vai ser zero, esse é geral. Mas, enfim, vamos lá. Nesse caso, 3x1. Deixa eu ver, cada vez eu passo esse... E esqueço. 3x1, vamos tentar escrever 3x1, como é que fica? Vamos lá. Vamos tentar x1 mais x2 mais x3. Vamos tentar eliminar o x3. Então, vai ser x1, como elemento da linha, x3. Aqui, x1, x3 vão embora. Então, esse vai ficar x1, 2x1 mais x2. E depois, o que vamos fazer? Então, tentar eliminar x2. Não x2, então, com mais x1 menos x2. Então, vai ter mais x1 menos x2. Então, x2, x2, aí vai ter 3x1. E vocês veem que no final precisamos multiplicar o número 3. Para alterar o resultado. Se vocês querem dar um olhar na segunda parte, vou fazer um aviso. Enfim, um grande desafio no curso, para mim, é tentar evaluar vocês. Bom, nos outros cursos do INPA, então, tem cursos que o professor fala, só vou evaluar os alunos próprios do INPA, e o resto só ouvinte. Mas, realmente, o nosso primeiro objetivo é tentar fazer uma evaluação correta. Bom, vamos lá. Vamos fazer essa apresentação dos exercícios, para um pouco detectar as pessoas que só estão copiando, mas vamos ter também a... Eu acho que, depois de eu dar uma olhada nos exercícios, junto com o monitor, tudo isso, pode ser que vai ter a prova oral. Eu acho que dá para fazer. Se, realmente, até agora, 45 pessoas entregamos exercícios, eu acho que, para um pouco conhecer as pessoas, pode ser que vai ter prova oral, e pode ser que vai ter um teste... testes rápidos. Isso significa o quê? Um teste de, vamos dizer, a resposta... a resposta, vamos dizer, uma linha, só para detectar se a pessoa que está entregando o exercício está com compreensão ou está sem compreensão. em princípio, para mim, se você achou a solução do exercício, você compreendeu a solução do exercício, e você está me entregando, eu não posso fazer nada. Então, pelo menos, você tem essa habilidade de ler a solução e entregar e entender o que está acontecendo. Mas a pior coisa é, enfim, você entrega o exercício sem saber o que aconteceu na demonstração. Enfim, vamos deixar que mais uma semana passe, mas pode ser que eu vou introduzir mais critérios para a avaliação. E esse é bom para vocês, porque muitos de vocês, vocês, vocês querem entrar no INPA, enfim, ter nota do INPA é muito, muito importante. E, claramente, nota P ou NP, passou ou não passou, não é tão informativo.